Eu acho que a Daniela conseguiu me encantar. Sei, mas o doutor Giovanni não vai gostar nada desse encantamento. Se bem que tem outras coisas que vão deixá-lo mais perturbado ainda. Como essa tua amizade com a Jennifer, por exemplo. Léo, eu não tenho nada com a tua vida, mas se você precisar de um help, conta comigo. Eu tô do teu lado pro que Dave é. Te adoro, você é minha irmã querida. Pode ir, vai fundo no que tiver que ser. Eu também te adoro, meu irmão. Só tem uma coisa importante na vida. Ser feliz. Oi, Leonora. Bom, agora que tá tudo bem, eu vou embora, tá? Jennifer, não tem como te agradecer o apoio, o carinho, a amizade. Ai, que isso, Léo. Não tem nada que agradecer, não. Posso te dar um abraço? Se eu precisar pedir, hum? O que foi, Leonora? Tá tudo bem mesmo? Tá? Eu não ia me dizer que o Venâncio ainda tá correndo algum perigo. Não, não, não tem nada a ver com o Venâncio, não. Tô emocionada por sua causa. Foi minha causa? É, Jennifer. Obrigada. Obrigada por você gostar tanto de mim. O que que tá acontecendo, Leonora? Não tá acontecendo nada, meu pai. Por quê? Por um instante eu achei que a Jennifer... Tava te consolando. Fiquei preocupada. Ah, nossa, Sebastião, a gente tava se despedindo. É. Eu já tô indo embora. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tá chorando, mãe? Eu tô alegre de saber que você é o nome do outro. Precisa chorar, então, por causa disso? Tá alegre? Você não conhece sua mãe? Ela é uma manteiga derretida, Regina. Chora de emoção, chora de alegria, chora de tristeza, chora de tudo. É, mas agora trata de se controlar, porque vocês vão se despedir do Venâncio. O horário de visita acabou e ele precisa descansar. E aí, que bom que vocês voltaram pra se despedir de mim. Nem precisava, já tá muito tarde, pai. Descansa bem essa noite, meu filho, que amanhã de manhã eu passo aqui pra te levar pra casa. Eu, por mim, ir embora hoje, eu tô ótimo. Eu mesmo ia dirigindo. Nem pensar, Venâncio. Antes do senhor pegar no volante, a gente vai ter que mandar cobrir todos os outdoors da Daniela espalhados pela cidade. Não precisa que agora eu conheço a hora eu posso falar com ela ao vivo e à cor. Gente, agora quem tá falando é a médica. Vamos deixar o Venâncio descansar, tá? Tchau, pai. Tchau. Amaninha, mãe, vem me dar um beijo, hein, mãe. Pelo amor de Deus, sai daí, vem me dar um beijinho. Claro que eu vou orando, filho. Fica com Deus, tá? Descansa bem. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Tchau, pai. Tchau, tchau. Tchau. Você não achou a mamãe estranha pra caramba? Ela acabou de descobrir que eu gosto da Jennifer. Você contou pra ela? Não. Ela descobriu. Eu tava dando um abraço na Jennifer. Um abraço mais carinhoso na Jennifer quando eles chegaram. E aí eu tenho certeza que a mamãe sacou tudo, Venâncio. Ela ficou chocada, né? Chocada? Não sei se é essa palavra exata. Eu diria que ela ficou com aquela cara de mãe quando diz não quero que a minha filha sofra. Vai ser muito difícil pra ela. Vai ser muito difícil pra você também, viu? Eu sei. O difícil é a gente desistir daquilo que gosta. Você trouxe os dólares. Estão aqui na maleta. Quero ver. Antes você vai contar tudo sobre o paradeiro de minha filha. Confie em mim. Dessa vez eu não vou negar fogo. E não lhe resta outra saída se não pagar pra ver. Verdinhas. Estão novas. Como brilham. Meu Deus, parece uma horta. Uma verdadeira plantação de dólares. Nem pense em botar a mão nessa maleta antes de abrir o bico. Você disse que ela estava na zona sul, no Rio de Janeiro. Eu não disse... Eu menti. Na verdade, eu falei outra vez quando eu disse que ela tinha sido vendida por um casal de israelense. E você sabe o nome deles? Só o sobrenome. Jaim. E eles vivem agora numa daquelas aldeias na Palestina. A Isabel... A Cláudia. É o nome da sua filha. Ela foi criada segundo a religião deles. Ela já até serviu um exército israelense. Ela é forte. É decidida. É alta. É bonita. Até hoje ela ainda lembra da Lourdes. Minha irmã. Que a roubou. E ela manteve... Correspondência com ela durante muitos e muitos e muitos anos. Eu sei. Lourdes. A desgraçada. A cachorra filha de uma Eva. Por favor. A senhora tenha mais respeito com os mortos. Lourdes. A minha irmã. Coitadinha. Ela foi vítima... de uma doença terrível. E faleceu. Ah. Faleceu? E era só isso que a senhora tinha a me falar a respeito de minha filha? Era... Nossa, há pouco. É só ir para Israel. Procurar a família Chaim. Num daqueles acampamentos. Eu sei que deve ser difícil. Procurar uma pista deles. Mas a senhora... Eu sei que a senhora é uma mulher persistente. E logo, logo encontrará a Cláudia. Mentirosa. Safada. Sim. Sou persistente, não tenho a menor dúvida. Tanto é... Que mesmo tendo certeza que é só não me dizer grande coisa... Eu estou aqui. Para ouvir as suas lorotas que não levaram a nada. E trazer seus dólares de esmola. Pode pegar. Vou pegar, sim. E sumir da sua vida para sempre. Agora a senhora é que cuide da sua filha. Sem a minha ajuda. Pois eu vou cuidar, sim. Pode ficar sossegada. Mas antes eu vou fazer uma coisa que eu devia ter feito a primeira vez... que só não fiz. por causa do seu comparsa. Para o que é esse! Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não me diga que você avisou a polícia. Não se preocupe. A polícia vai passar longe dessa história. E o que está acontecendo é que nós duas agora estamos sozinhas aqui. Sem ninguém para interromper o nosso ajuste de corte. Alete, você não pode me responsabilizar pelos crimes da minha irmã. Afinal de contas foi a luz. Parem com essa conversa piada. Não existe mais nenhuma vagabunda nessa história. Eu não sei você. Você pensa que eu sou idiota? Há mais de 20 anos que eu sonho em lidar o que você merece. E o que você merece agora eu vou lidar a sua desgraça. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu preciso de todos, sua desgraçada, maldita, cachorra, vagabunda, me diga, o que você fez com o Lidardo? Fale de uma vez pra mim, fale sua desgraçada, rapazada, assassina. Chega, 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 chega. Eu podia te matar, eu podia arrancar teus olhos com as minhas próprias unhas, podia. Ninguém ia me condenar, foi eu ter acabado com uma safada como você, que é capaz de brincar com o sentimento de uma mãe durante anos, como você tá fazendo comigo. Mas a surra que lhe dei já valeu, pelo menos por enquanto. Sua safada. Sua safada. Posso entrar? O que é isso? Júri, é só... Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso. Não me dá, não me dá, sua piranha. Vai só, que do que é o Lidardo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é, hein? Verdinha. As verdinhas. Caramba, é verdinha. Esses dólares são meus. Seus? São meus. São meus. São meus. Esses dólares são meus. Saga aí. São seus nada. Esqueceu nosso trato? Esqueceu? São meus. São meus. Esqueceu nosso trato? Cláudia não tá aqui. Nem aqui, nem lá na cozinha. Só se ela estiver lá em cima, no quarto. Bom, lá ela não tá, eu acabei de ver. Então saiu, né? Fiquei tão chocada com a reação dela quando vi minha mãe entrar em casa. Nervosa, Isabel. Sua irmã quase teve um ataque histérico, de tão nervosa que ela ficou. Mas parecia que ela tava vibrando de ver minha mãe daquele jeito. Nada disso, nada disso. Sua irmã é uma ótima pessoa, sabe? E por mais penimba que ela tenha lá com a Nazaré, eu duvido que ela fosse desejar mal a ela, né? Não. É. Você tá certa, eu fiquei grilada à toa. Escuta, Isabelzinha, você se incomoda se eu for agora? Porque eu acabei ficando cheia de coisa pra resolver. Não, de jeito nenhum. Eu já liguei pra Edgar, falei que eu vou chegar mais tarde. E também, eu sou você do lado da minha mãe, depois que eu vou falar com o médico, né? Tá, ótimo. Agora já sabe, né? Qualquer coisa, é só me chamar. Tá, meu amor? Oi. Toma? Aí, ó. A dolarada toda. Só verdinha. Isso aqui é o preço, sabe? Pelo meu silêncio e pelo meu sumiço também. Esse senhor é meu. Vem pegar. Vem pegar. Isso aqui é pouco, pelo tanto que eu sei de você. Mas tua linha tá de bom tamanho. Agora você vai embora pra sempre, não vai? Filhinha, olha pra essa carinha de anja aqui, que tu não vai ver mais ela nem pintada. Até porque eu tô sacando que você tá se complicando cada vez mais. Essa sorra que tu levou aí é só o começo da tua queda. E eu não quero tá por perto quando a Nasa se esborrachar. Eu não tenho a menor vontade de ir pra lama contigo, Nazarete. Lama é a tua vida. É daí que você nunca saiu. É, eu pelo menos não roubei filhos de ninguém. Olha você, fala abaixo. É, eu não minto, eu sou o que eu sou. Uma piranha. Piranha, por necessidade, não por... É, eu sou o que eu sou, Nazinha, Nazinha. É essa imagem que eu vou lembrar de você. Aí, toda fubecada. Droga! Droga! Tudo que eu planejei deu errado. Ai, era grana pra eu levar a Isabela pra longe daqui. Mas eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar. Se eu vou. Se eu vou. Acabaram de ligar da editora. O livro de receitas da mamãe tá quase pronto. Ai, não me diga, eu tô louca pra ver. Como é que tá, me conta. Bom, eu só vi até agora as ilustrações, né? Mas as fotos das receitas da mamãe tão de dar água na boca. Bom, eu que diga, né? Eu varei noites selecionando e testando as receitas com dona Clementina. Mas valeu a pena, Cícera. A mamãe vai ficar tão orgulhosa. A única coisa chata é que eu vou ter que ficar autografando os livros no lugar dela, né? Ah, chato por quê? Eu ia adorar dar autógrafos. Epa. Oi! 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 Alô! É Cícera, dona do carro. Alguma novidade? Não, nenhuma. Tá tudo bem. Olha, não se preocupe. Se tiver alguma novidade, eu aviso. É, é só me deixar o telefone. Ah, na casa do senhor Disseu. Sei. Mas na casa do jornalista? Será possível que estão se reconciliando? Você não faria nada bem para os nossos planos? Não mesmo. Você sabe que quando o Disseu fica por perto, a minha mãe fica muito menos vulnerável. Por isso a gente não pode descartar essa possibilidade. Te falei, te falei que minha mãe está com um comportamento esquisito. Tem alguma coisa aí. Mas tem alguma razão que ela está escondendo o jogo. Ah, mas vai ser por pouco tempo. Que seja lá o que for, a gente vai descobrir. Então, doutor Virgílio, eu não preciso ir para o hospital. Preciso. Quando eu terminar de examinar, eu lhe digo. Ai. Ai. Ai, doutor Virgílio. O senhor sabia, doutor Virgílio, que o Zé Carlos, ele morria de ciúmes do senhor? Toda vez que eu ia no seu consultório, eu tinha que chegar em casa, e ele me obrigava a contar tudo. Com detalhes. Respira fundo. Respira. Respira. Dói? Ai. Um pouquinho. Só um pouquinho. Ai. 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 É, senhora, tá tendo algum probleminha aqui. Que probleminha? É, só fica calmo, eu vou dar uma verificada, já retorno. Não, mas que probleminha? Não, só pode ficar tranquilo, a quantidade da celda... É que eu tô com pressa, senhor. Pode ficar tranquilo, eu já volto. Eu, o que que é? Peraí. Que isso? Eu sou um homem honesto, honrado. Eu sou um aposentado que trabalhou a vida inteira. Tudo isso pode até ser verdade, vovô. Mas os dólares que o senhor tá tentando passar são falsos. Falso? Mas como é que eu ia saber? Esses dólares nem são meus? Ah não, são de quem então? É de alguém que pediu pra eu trocar. E cadê essa pessoa? Tá ali. Tá. Oi? Não tô vendo ninguém. É, vovô. Dessa vez você tá ferrado. Ai, meu Deus. Ai, coitado do velho, foi em cana. E tudo por causa da Nazaré. Ai, meu pai, os dólares eram falsos. Ela fez de propósito, foi tudo um plano. Era pra eu ser presa no lugar do seu Jacques. Desgraçada, filha da... Mas meu santo é forte, Nasa. E você vai me pagar. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você. Mas não garanto, porém, que engraçada eu serei dessa vez. Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá. Se você se importa como um homem, um homem. Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será? Vai ser esse caote que tá ruim, não dá. E se eu já vi, vi, venci, deixa pra lá. Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim. Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim. Sem sorte no jogo, feliz que o amor. Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor. Há 500 anos essa banca manda vera. Abaixou a cabeça, já era, então diz. Essa onda que tu tira, corre. Essa marra que tu tem, corre. Tira onda com ninguém, corre. Corre, neguinho, corre. Então vem, devagar no miudinho, então vem. Chega devagar no sol. Ai! 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 Oi, Dayane. A gente soube que a sua filhinha nasceu, né? E veio aqui fazer uma visitinha. Tem problema? Claro que não, problema nenhum. Eu adoro quando alguém vem aqui conversar comigo. Já tem um tempão que ela não sai de casa. A gente só não veio antes porque tinha que dar um jeito de sair escondido de casa, né? Ô, Bianca. Ai! Pô, só fala besteira, cara. Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Eu sei que seu pai não gosta que vocês venham aqui. Mas tá legal. Vamos lá. Vamos entrando. Vamos. Ô, Dayane, lá dentro eu posso segurar o neném? Ah, mas é claro. O tempo que você quiser. Vem, vamos. Ah, vamos. Aí, ó. Pronto. Já troquei de roupa. Ai, deixa eu segurar ela um pouquinho? Ah, depois eu quero segurar ela também. Ó. Nada disso, Bruno. O menino não sabe segurar a criança recém-nascida, né? Ah, mas aprende, Bianca. Aprende, porque eu também era toda sem jeito. No começo agora eu já sei até trocar fralda. Ai, tá bom. Ai, Dayane. Tão bonequinha é muito linda. Mas é, mas dá um trabalho. Imagina. Eu ouvi vozes lá do quarto e imaginei que tivesse chegado visita. Como é que vão vocês? Vem. Bem, obrigada. Ô, Maile, eles trouxeram um presente grandão, viu? É mesmo, hein? Tá vendo? A empolgação foi tanta que a gente até esqueceu de entregar o presente. Aqui, ó. Vê se você vai gostar. Eu vou preparar um refresco pra vocês. Ah, vai sim. Pronto, Bianca. Agora sou eu. Nada disso, Bruno. Eu só fiquei um pouquinho. Ai, por favor. Faldas. É, descartáveis. Eu falei pra Bianca, esse aí vai ser o presente mais legal. Que vai usar mais, né? É legal. É, e não podia ter presente melhor e mais útil que esse, viu? É. Não é, Dayane? É, é assim. Obrigada, viu? De nada. A Carmen vai adorar. Era pra eu estar naquela cadeia no lugar do seu Jacques. Ah, me engana que eu gosto. Quem é que queria te meter na cadeia? É ela! A anta da Paraíba! Ela pensou tudo bem pensada, aquela desgraçada! Eu quase que morro nessa isca! Mas de quem que tu tá falando? De ninguém. Da pessoa que me passou os dólares. Passou os dólares! Tu deu foi um suadouro nela! Ai, idiota! Tava querendo me ver na cadeia? Ah, vai esperar sentada! O destino, minha filha, tá do meu lado. Peraí! Essa aí... É a mãe verdadeira da Isabelzinha, não é? É claro que é! É... É ela, coitada, que tu anda esfolando e não é de hoje! É sim! E foi você que me obrigou a fazer isso! Foi ela que te comiu de porrada! Foi ela que me passou os dólares falsos, sua burra! Será que você não entende isso? Mas eu enrolei ela! Eu enrolei ela direitinho também! A Isabel... Ela não vai ver nunca! Ha! Não vai? Fih... Fedeu! Essa história tá pior do que eu pensava! O que foi? O que foi? Que que é isso agora? Eu vou juntar e me agarrar enquanto é tempo! Eu vou escafeder! Por quê? Que história é essa? Por que que a história tá pior? Fala! Por quê? Você começou a fazer a tua cova! No dia que tu roubou essa menina, Nazaré! Pois agora, você tá prestes a cair dentro dela! Da tua cova! E eu é que não vou ficar aqui pra você me levar pra dentro junto contigo! Ai! Que caça desgraçada! Olha isso! A piranha de beira de estrada! Você não vai sair da minha casa assim, não! Ah! Dá pra nascer quem vai me impedir! O que que você tá sabendo, hein, sua piranha? O que que você tá sabendo? Aconteceu alguma coisa que eu não sei? Me fala! Me fala! O que que você andou escutando, sua piranha? A voz da minha consciência! E ela tá dizendo bem pra mim, assim! Cai fora, Tia Nani! Porque a barra vai para você! Vai pesar! O que você tá falando? Diz pra mim! Fala! Eu tô entendendo! É meio tarde pra você ligar o desconfiômetro! Entendeu? Nazinha! A tua batata já assou! Você tá tentando me enlouquecer! Você tá tentando me enlouquecer! Ninguém é tão ruim! Entendeu? Sem castigo! Agora, minha filha, você vai pagar por tudo que você fez! Pra me entregar! Vai! Vai entregar pra polícia! É isso! Vai contar pra Isabel, sua piranha! É! Conta! Conta pra você ver! Eu não vou dar! Eu não preciso te denunciar! Eu não preciso te denunciar! Porque tu... Tu vai cair que nem uma jaca! Podre! Vai cair não! Já caiu! Agora eu, Nazinha... Eu vou é tentar pra subir! Levanta! Anda! Deixa de fita! Vai! Levanta! 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 Se morreu, bem feito! Quem mandou me ameaçar? Dianani! 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 Para de brincadeira, Dianani! Para de brincadeira, Dianani! Você não morreu coisa nenhuma! Te conheço! Deus! É mais um dos seus truques que eu bem sei! Te conheço desde o tempo, desde nossas pistas! Lembra? Vai! Levanta! Levanta a sua catraia! Levanta! Levanta que eu não guardo de lixo na minha casa! Levanta! 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 Você morreu! Eu não acredito! Você fez isso de propósito, não foi? Você caiu de cabeça só para me atingir! Eu não quero pra mim. Dona Nazaré vai contar tudo o que ela sabe sobre o seu registro pra gente. Mas nem que seja um dia ela se esconde. Depois daquele Sossega Leão que ela tomou, será que ela não tá no décimo sono, Alberto? Alberto, Shirley, como é que foi na delegacia? Como é que tá a situação do seu Jacques? Tá todo mundo aqui preocupado querendo saber. Vai, Alberto. Conta aí. Conta aí pra ele. Elias, o negócio é o seguinte. Meu pai tá preso. Acusado de tá carregando os dólares falsos, tentar trocar os dólares falsos. Ela caiu sozinha. Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada. Que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Primeiro ele. Depois ela, Diana e minha amiga. Ai, filho. Eu acho que eu tava aqui sonhando. Eu dormi no que eu quero esse amor. Eu dormi muito. Saí mais cedo do restaurante. Porque aconteceu alguma coisa. Por quê, filhota? Me diga que aquele de cara aprontou alguma coisa com você. Não, mãe. Não aconteceu nada do restaurante, não. Foi aqui em casa. Foi aqui em casa? Foi a saldo? Um acidente com a Dianani. A Dianani? Mas a Dianani tinha me falado... A Dianani disse que ela... O que foi que aconteceu? A Dianani... Ela caiu da escada, que nem o papai. A Dianani. Você tá me dizendo que a Dianani... É isso, mãe. É isso. É triste, mas é isso. A... A Dianani morreu. A Dianani... Isabel... É a maldição. É a maldição dessa escada. Sou paciência. Primeiro ele, o teu pai. Agora a Dianani, a minha amiga. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Calma, mas... Calma. Ai, filha, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Eu não acredito, seu Jacques, que foi preso. Mas isso não podia ter acontecido assim. É. Mas aconteceu. É. Só que agora ficou provado a origem da grana, né? A gente vai conseguir tirar de ela. Gente. Mas olha só o que que tá saindo de dentro da bolsa dela. Peraí. Dá licença. Essas joias são nossas. Desculpa, eu vou pegar. Isso aqui é da minha irmã, é da Isabel. Isso é da Nazara. Ai. É longe da minha mãe. Vergonha é roubar, não carregar e ainda morrer. Como é que ele tá todo quebrado? Deve ter sido na queda, né? Ela ia roubar. Ela ia afanar essas joias. A Dianani tinha esse péssimo hábito. Era cleptomaníaca. Cleptomaníaca ou ladra? Clepto. Ela não fazia por maldade. Era doença mesmo. Não entendo como é que você foi capaz de dar a chave da nossa casa pra essa mulher. Ela me disse que tinha se curado e eu acreditei, coitadinha. Olha lá. Até dólares tinha na bolsa da Dianani. Eles não são meus. Nem meus. E eu, se tivesse dólares, seria rica. Ah, mas não seria não, minha nega. Porque esses aí são todos falsos. 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 Falsos? É, isso eu posso atestar, madame. Mas que bandida que se saiu a minha amiga, meu Deus do céu. Como é que foi o acidente? O salto de sapato dela estava quebrado. Tudo indica que ela pisou de bom jeito ao descer a escada. Era uma danada. Era uma sem-vergonha. Mas eu adorava aquela bandida. Eu adorava ela tanto. Cheia de defeitos. Mas que amigo liga pra essas coisas? Como? Ai, Dianani. Eu vou sentir muita falta das nossas brigas. Ai, filha. Vê se você bota de uma vez por todas isso na sua cabeça, Bianca. Eu não quero você se misturando com aquela gente. E não é só porque a comunidade da Pé é um lugar perigoso, não. É porque as pessoas que moram lá não têm a mesma educação que vocês. A minha avó sempre diz que admirou muito a Rita. Sabe por quê? Porque ela é trabalhadora, direita e honesta. Sim, mas é pobre. E é ignorante. Ela e a filha podem ser as melhores pessoas do mundo, só que nunca vão poder te ensinar nada que realmente vale a pena. E você sabe por quê, Bianca? Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram chance de ser alguém nessa vida. Nunca tiveram e nunca vão ter. Mas esse bebê que essa Dianani colocou no mundo vai ser outra coitada. Outra miserável, ignorante, igual a mãe, igual a avó. Sabe o que eu acabei de descobrir, pai? Que você é mentiroso. Mentiroso? Você acha que eu tô mentindo pra você pra te impressionar? Não. Você tá mentindo pros seus eleitores. Bianca, o que os meus eleitores têm a ver com essa história? Você vive dizendo nos seus discursos que quando for prefeito vai mudar a vida de todo mundo pra melhor. Já vi você lá na comunidade da pedra fazendo um monte de promessa pra todo mundo votar em você. Já vi você falar um milhão de vezes que é povo como eles. Meus coitados acreditam. Um... ... Obrigado.